Os Pratos me chamam ao vivo para falar de futuro. Dizem por aí, Pratos, que o futuro é hoje. Polito, os pais precisam falar mais e melhor com os filhos desde cedo. Por quê? Eu estou aqui agora no campus da Universidade Federal de Santa Catarina. Nós crescemos, nós nascemos, crescemos ouvindo falar em destino. Mas não há uma explicação mais objetiva para destino. Destino é escolhas. Das escolhas que fazemos ao longo da vida, vai resultar um destino. Fora daquele destino transcendental, metafísico, diante do qual não temos nenhum poder. Fora disso, o nosso destino há de ser o resultado das escolhas. Quando um jovem vem para a universidade, presume-se que fez uma boa escolha. Não necessariamente. Aqui, da Universidade Federal de Santa Catarina, daqui vão sair diplomados 40% de jovens que vão fazer outras atividades, diferente daquelas de onde obtiveram o diploma. Por quê? Porque não estavam vocacionados, não estavam devidamente informados, não se deixaram levar pela efervescência interior da vocação. Não, a escolha é feita pelo mercado, paga mais, tem mais status, isto ou aquilo. 80% dos que estão em sala de aula agora não sabem exatamente o que estão fazendo em sala de aula. Não, eu sei, eu quero fazer administração, quero fazer jornalismo, quero ser médico. Negativo. Se houvesse uma possibilidade de uma confrontação com estas afirmações, ficaríamos diante de uma grande decepção. Por quê? Porque as famílias não têm discutido com os jovens que o casamento com atividade profissional tem que ser um casamento por amor, por vocação, por efervescência, por aquilo que nos deve correr pela corrente sanguínea. Não, a escolha é simplesmente uma leviandade de momento. E eu fico extremamente irritado quando ouço falar naquele tipo de palestra para esclarecer sobre a decisão futura e profissional. Um cara com 16, 17, 18, 19 anos não sabe o que quer da vida? Como é que outras coisas sabe? Como é que outras coisas aprenderam direitinho? Bom, enfim, a universidade pode ser uma escada para a realização pessoal e para o sucesso. Pode ser uma passarela para uma grande frustração. Mais da metade dos que daqui vão sair formados vão sair para a frustração. Por quê? Porque não se ouviram. O melhor conselho vem do coração. Não sabem disso ainda? Ah, mas o que eu quero não tem status, paga pouco, isto ou aquilo. Ué, mas tu não queres ser feliz? Para que sejamos felizes, precisamos de um bom destino. E esse destino se encaminha pelas escolhas ao longo da vida. A atividade profissional tem que configurar um casamento. E o casamento só pode ser por amor. Não é o que acontece nas universidades brasileiras, por regra, comportadas as exceções, que são mínimas. E para terminar, de cem, de cem que entram na universidade para fazer medicina, um ou dois, setantó, tem ardência vocacionada para o sacerdócio da cura. Os demais vão fazer figura, figuração. Vão tentar se exibir como médicos, mas serão meros figurantes da vida. Por quê? Porque escolheram erradamente a atividade profissional. Escolher bem significa ouvir-se por dentro. Ah, hoje? O que é que dá status? O que é que dá dinheiro? O que é que a minha família vai pensar? Destino se confunde com escolhas. Estamos entendidos? Como? Perdi meu tempo? Eu sabia.